Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us e hoje, galera, não falei nada pra ninguém, não chamei, não falei nada, nada, mas hoje eu vou ser impostor atravessando paredes, galera, exatamente, exatamente, mas a gente vai começar na calma, com outras pessoas sendo impostores e tudo mais, pra ninguém desconfiar de nada, quem entrar de novo, né, pra depois, tchau! Vai ser a surpresa, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal e simbora! Bom, galera, vamos lá, então, começando, vamos ver se vai dar tudo certo, vamos ver, né, se o servidor aí vai apoiar a gente, olha aí o Aruan, Aruan Júnior, vamos na calma, né, vamos na calma, e eu tô de tripulante, não vou atravessar paredes nem nada, tá, até porque atravessar paredes pra outras pessoas é meio bugado. Beleza, corre, se ele descer, corre. Se ele descer, não, né, corre do mesmo jeito. Ele deve ter ido pra direita, então dá tempo de fazer aqui, ele deve estar chegando aqui agora, né, nos escudos, talvez, eu deveria ter entrado na elétrica, mas como eu tô focado aqui em fazer a task da... da gasolina, não me liguei. Ele deve estar lá embaixo, na elétrica. Beleza, vamos dar a volta, vamos na cantina. Tem que tentar fazer a leitura do jogo, galera, leitura do jogo. Ele deve estar pela esquerda aqui. Eu acho, né. Bom, correram daqui. Ó, até agora não piscou ele perto. Até agora não piscou ele perto. Eu acho que ele pode estar na cantina. Depois eu entro na elétrica, viu. Ó, tá vendo, ó, o branco aqui, ó, morto, quer dizer que ele passou por aqui, tá lá na direita agora, né, aqui do meio pra direita. Eu acho que vou ter que utilizar um pouco aqui das artes manhas da câmera. Torcer pra que ele não esteja aqui embaixo. Olha lá onde ele tá. Ok, eu vou vazar daqui. Se bem que eu acho que ele pode ter ido pra direita. Pela posição ali do personagem, pode ser que ele tenha ido pra direita. Pepo tá aqui. Deu ruim, né, lógico. Ai, mano! Como que ele me viu? Será que ele me viu? Caramba! E pior que ele foi pra direita mesmo, não tava certo, ó. Ai, que droga, cara. Tá bom, tá bom, não tem problema, não tem problema. O importante aqui é quando a gente for impostor, galera. Fiz bastante task, pelo menos, né. Faltou ali uma da elétrica. E eu acho que tinha mais uma pra fazer também. É, tinha no reator, né, os números. Lá eu não fiz também. Bom, vamos lá. Galera, sempre fala que, ó, ele me matou enquanto tava no duto. Galera, deixa eu explicar disso aí também. É o lag, né, o que que acontece? Às vezes você pode estar em cima do duto, você entrou. Só que na hora que você entrou, pro impostor você não entrou ainda. Então o impostor consegue te matar. Igual isso aqui, ó. Daí, às vezes você vê, quando eu sou impostor e mato alguém que tá em cima do duto, geralmente eu vejo o duto abrindo. Porque acontece a animação. É meio bugado, gente. Among Us é bugado, não tem como, tá? Esse tipo de coisa, assim, não é modificação, não é nada. É apenas o ping que atrasa bastante aqui no servidor do Among Us. É normal o ping, só que o jogo é mal feito. E aí acontece isso. Bom, matou. Cara, falta três, né? Aqui ganharam, basicamente. Ele tá lá em cima. Não vai ter nem como ele chegar. Três pessoas vivas ainda, quase todas na elétrica. Impostor chegando. Ele podia ter matado alguém ainda, hein? Era capaz, cara. Foi quase, foi quase. Beleza, ganhamos. Não sobrevivemos, mas ganhamos. Galera, tem um detalhe aqui também, né? Eu coloquei três dutos aqui. Mas eu coloquei três dutos pra eu ser impostor. Então era pra ter sido um duto só naquela partida. Mas tudo bem. Agora a gente vai de impostor, galera. Vambora. Ó, eu ainda não consigo atravessar. Ah, consigo sim. Consigo sim. Consigo sim. Achei que não dava, achei que não dava, não. Achei que não dava, não. Vambora, vambora. Ah, eu não avisei ninguém, galera. Não avisei absolutamente ninguém. Vambora. Vambora. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Eu vou começar de boa. Tá, eu vou começar de boa. Tem a lanterna também, né? Temos esse problema. Vou começar de boa pra não... Ih, a um já foi. Né? Pra não desconfiarem de nada. Já foi mais um aqui. E eu acho... Olha, tem alguém ali, ó. O cara tá fazendo task. Bom, não sei pra onde ele foi. Talvez ele tenha ficado lá mesmo. Ih, meu amigo. Aí foi de frente. Eu vou atravessar a parede agora. Imagina... Oh, 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 oh. Imagine o susto. Imagine o susto, galera. Bom, deixa eu ver se tem alguém aqui, né? Não tem ninguém aqui. Alguém aqui também. Vamos ver se a gente acha alguém. Principalmente aqui, né? Aqui é um ótimo lugar pra atravessar a parede. Ó. Ó. Mano, vamos ver. Vamos ver. Será que tem alguém aqui, ó? Será que tem alguém? Opa! Mano, o cara escondidinho ali, mano. Escondidinho ali. Não tem ninguém aqui não, né? Mano, cadê os caras, cara? Achei! Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Caramba mesmo. Epa, fião. O pior é que mesmo assim... Não tá fácil de encontrar o pessoal, né? Não tá fácil de encontrar o pessoal, não. Já atravessei ali de novo. Cara, onde será que eles estão? Será que estão escondidos aqui? Quase ninguém mais usa isso aqui, né? Então sempre tem que ficar atento pra ver se por acaso não vão utilizar. Ih, rapaz. Agora já era. Enfermaria. Tá aqui, ó. Toma, amigo. Ó, o cara tá na cantina. Tem uma cantina. Onde você tá, não, amigo? Onde você está? Ai, achei! Achei! Ó o outro A2 aqui! Não chega perto. Se chegar perto, morre. Só tô apertando o quê, só? Não chega perto, não. Ai, tem mais um! Meu Deus, são dois! Motor inferior. Cadê ele? Motor superior. Ah, mas aqui deu azar. Aqui foi de frente. Bom, beleza. Vamos jogar de inocente agora. E na próxima a gente vai de impostor de novo. Voltar à configuração normal aqui, né? Um só. Beleza. E agora a gente volta ao normal. Tá? Mas, galera. Se vocês quiserem, eu posso sim trazer um vídeo, tá? Jogando de tripulante. Atravessando paredes também. Eu só tenho que tomar cuidado, porque é bem bugado pra quem tá vendo, né? Quem tá jogando comigo, fica muito bugado. Mas eu acho que dá pra fazer sim, tá? Então, deixem nos comentários se por acaso vocês querem, beleza? Vambora! E deixem sugestões também, lógico, né? Sempre peço pra vocês sugestões do que a gente pode fazer aqui. Vocês podem deixar sugestões que daí eu vejo se eu consigo fazer ou não, tá? É... E assim vai. Eu já fui de base, né? Mano, por que que eu apertei e veio e não foi? Eu apertei e veio e não foi. Eu achei estranho. Eu apertei e veio e não foi. Aí eu falei, mano, o que que aconteceu? Cara, calma aí. Calma aí. Cadê? Alterar teclas. Qual que é aqui? Usar impostor... Ah, é como impostor... Usar vente como impostor. É o F? Ai, é o F. Mano, eu confundo. Eu confundo. Porque, na verdade, a gente é como se fosse um engenheiro, né? Então a gente usa a habilidade da função. É o F. Bugou tudo. Vou ficar atento agora, galera. Não, agora não vou... Agora não vou meter o louco, não. Não vou fazer task logo, assim, pá. Eu vou jogar tranquilo, tá? Vou fazer o O2 porque dá tempo de fazer. Talvez eu não devesse fazer. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ou não? Cara, não sei onde ele tá. Não faço o menor entendendo onde ele tá. Mas eu acho que dá tempo aqui, né? Elétrica, beleza. Saí. Tá. Esse fio aqui no meio é perigoso. Ele não me viu. Ele não me viu! A lanterna tava pra cima. Aí ele não me viu. Dei a volta nele. Dei a volta nele. Então ele vai começar a subir aqui agora. Não, ele tá aqui perto. Ou ele passou aqui na elétrica e aí aumentou aqui, né? Caramba, ele tá matando geral, mano. Tá indo muito bem. Muito bem. Calma. Ai! Eu acho que ele pode vir aqui. Será que ele passou por aqui e foi pra direita? Caramba, tem chances, hein? Talvez eu tenha que passar na frente dele. E elétrica? Ele tá aqui. Não! Eu achei que ele teria ido embora, cara. Caramba, ele foi muito esperto, mano. Eu deveria ter vindo pra cá mesmo e ter corrido. Mas eu achei que ele iria pra cima. Tentei, mano. Tentei, mano. Tentei. Caramba, o cara jogou bem, hein? Jogou bem. Nossa! De frente, mano. Deixa eu ver onde o outro tá. Bom, se ele tiver duto... Tem duto. Nossa, ainda bem que o cara não conseguiu matar. Ele foi por baixo. Ele vai lá pra esquerda. Amigo, é só correr. É só correr. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu iria pelo meio agora. Vê de reto. Será? Nossa senhora. Mano. Ele pode ganhar, hein? É difícil. É difícil. Se enroscar na parede. Oito, sete, seis, cinco, quatro... Nossa! Passou direto. Dois, um... Caramba, mano! Davi! Nossa senhora, cara! Nossa senhora, mano! O cara jogou, hein? Jogou e jogou fino, cara. Nossa senhora! Até eu tava tenso. Bom, voltamos então. Seremos impostor. Vou colocar três dutos pra facilitar pra eles. Tá? Lógico que, ainda assim, é complicado. Né? É complicado. Por que que é complicado? Porque a gente simplesmente atravessa, galera. Atravessa a parede, tá? E agora eu vou usar um pouco mais do que eu utilizei da outra vez. A gente vai atravessar mais... É... Paredes mais vezes, né? E... Vamos lá. Vamos lá. A ideia é assustar a galera. Coloquei três dutos. Eu não aviso nada pra ninguém. Eles que tem que olhar, galera. Eles tem que olhar. Quando começa a partida, também tá ali embaixo. Então, assim... Né? Vambora. Eu tenho a lanterna baixíssima aqui na visão. Ih, já foi de vala. Já foi de vala. Olha lá. Parece que entrou no duto, mas não entrou. Quer dizer, é pra ele ele entrou, né? Mas pra mim ele tava longe do duto ainda. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a DM agora. Ah! Se ferrou, meu amigo. Ô, meu amigo. Bem na hora, hein? Ó, na elétrica. Eu já vou atravessar aqui, ó. Vou atravessar aqui, ó. Galera, não vai entender nada, ó. Não vai entender nada. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Meu Deus do céu. Olha lá. Que isso, cara? Será que mais alguém aqui vai... Ô! Que isso? Meu Deus! Ah, mano. Deixa eu ver. Ó, ó dois. Ó dois. Ó dois. Pronto. Matei, voltei. Como se nada tivesse acontecido, galera. Nada tivesse acontecido. Vamos... Arsenal. Tá no arsenal? Ele vai sair do arsenal, será? Tem dois no arsenal. Já vou vir aqui, ó. Ó. Bum! Nossa, mano. Fazer... É, realmente fazer um... Opa! Aqui não. Aqui não. Não é lógico, galera. É muito roubado, gente. É muito roubado. Bom. Ah, esperto, né? Esperto. Ô! Ah, mas daí não teve como. Vocês vão entrar na elétrica? Será que entra na elétrica? Não, eu tô indo pros escudos. Já vou sair aqui, ó. Depósito. Opa! Tá aqui ainda. Você tá aqui ainda que eu sei, rapaz! Ah, pelo amor de Deus. Cadê? 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 Ele tá aqui, ó. Vai lá. Vai lá, Pepo. Vai lá, Pepo. Vai sair aqui, ó. Ah, coitado. Ai, galera. Bom, isso aqui é só uma brincadeira, mais pra dar uma diversão, né? Como eu falo, eu não aviso a galera, então é pra ser um negócio de surpresa. Eu acho que deve ser engraçado. Se o pessoal entra, é porque devem gostar também. E, galera, deixem nos comentários sugestões que vocês querem que eu traga aqui pro canal, beleza? E se vocês quiserem participar, discorde aqui na descrição, que é por onde eu chamo. E vira e mexe também, chamo os membros apenas, beleza? Então, muito obrigado e espero você na próxima. Valeu, um abraço do Eric. Falou. E, lembreu, um abraço do Eric.